Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se tome a vontade, hein? A liberdade vai entrar em dois e dois, nós temos que tocar nos animais, vamos lá? Aqui, né? Matar com o cubarão, ó! Matar com o cubarão, vem pra cá, é isso! Vamos lá, você jogava, se lava, vai perder a mão aqui! Lava a mão! Não! Coloca! 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 Eita! Que beleza! Coloca! Eita! Vamos lá, que olha a convidada! Acho que a gente vai tocar, hein? Eita! 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 Eita!